O Sabugal Presépio abriu portas no dia 6 de dezembro e conta já com inúmeros visitantes. Muitos vêm pela primeira vez conhecer o maior presépio natural. Ao Sabugal Presépio sim, é a primeira vez, nunca tinha estado cá sim. O facto de ser da guarda e o facto de os meus pais por acaso terem comentado que estava muito bonito e já tinha visto nas notícias, e portanto quis vir mostrar ao meu filhote. Boa, tranquila, gosto muito da decoração e de terem conseguido, esta montagem dos troncos ficou fantástica e acho que as pessoas em geral gostam de certeza. O Presépio não, o Presépio sim, é a primeira vez. Hoje foi mesmo vir visitar aqui o Presépio, normalmente não costumo vir cá no inverno, venho no verão e foi mesmo vir visitar o Presépio. Estou a gostar muito, muito mesmo, está muito, muito giro. É a primeira vez que visito o Sabugal Presépio e que visito o Sabugal, é uma terra que não conhecia. Olhe, pura e simplesmente um passeio, uma escapadinha de fim de semana, nem sabia da existência aqui do Presépio e acho que está fabuloso. O Sabugal Presépio estou a achar ótimo, está impecável, estou a adorar. Foi mesmo a publicidade que fizeram na guarda do Presépio, que tinham feito aqui um Presépio ao vivo, então gostei de vir ver porque nunca tinha visto nenhum e estando aqui tão perto da guarda, eu sou da obra do hospital, mas vim passar aqui o dia à guarda e viemos a visitar o Presépio, mas está muito giro. É muito boa, deu o tempo, ajudou também, as condições de lima-teira são boas, o resto está muito bom, muito criativo, muito imaginativo, as obras são muito bonitas e está muito bem exposto. É assim, é a primeira vez. Acima de tudo foi a publicidade, que vim em vários sítios e principalmente foi isso. Não, tenho vindo sempre a visitar, todos os anos. É uma maneira de sair da cidade, eu venho da guarda, é uma maneira de sair, ver o movimento, ver como esta gente desta terra se aplica a fazer um Presépio tão grande e acho que é maravilhoso. Foi boa, acho que até vim num momento certo, porque ainda não está muito cheio de gente, porque os outros anos tenho apanhado mais movimento, ou um bocadinho mais tarde, as pessoas almoçam, vêm depois, não é? E portanto, acho que foi num bom momento. São diversas as atividades que decorrem no Sabugal Presépio, que conta também com um mercadinho de Natal com os gentes da terra. Não, já não é a primeira vez. Sou um produtor local aqui da região e vimos por aqui expor os nossos produtos. Eu venho do enchido e aqui é o que podem encontrar, é a minha produção, tem o meu enchido. Não, já desde que abriu começaram a pôr aqui as barraquinhas, começamos a participar desde o início. Agora é a minha profissão e também aproveitamos para divulgar mais os nossos produtos, que é tudo caseiro, tudo feito no forninho de lenha, na esquinta São Bartolomeu. Encontram o pão caseiro, encontram as folhosas, os bolos, os bolos que se faziam antigamente, a bola parda, os borrachões, os biscoitos de perninhas, a bica de azeite, o mel. Temos uma pequena produção do mel também. Uma iniciativa bem vista por quem passa pelo maior presépio natural e por quem tem o seu comércio. Muito boas, muito bonitas acima de tudo, porque de facto mostram à população que não servem só apenas para dar votos, mas que também nos oferecem sítios bonitos e momentos agradáveis. Acho-me muito giras, estão muito bem feitas, está espetacular, está para atrair mais pessoas aqui, estas cidades mais pequenas, não é, vilas? Estas iniciativas são de louvar. Eu da minha terra, de onde venho, também há uma iniciativa no género, não muito mais pobrezinha do que esta, é uma cidade muito maior, nós vimos de Leiria, mas realmente fiquei fascinado com este presépio e já a tirar algumas fotografias para levar ideias para lá também, quem sabe, um dia qualquer. Muito boas, é pena haver poucas no país, é uma coisa que menos tem, é iniciativas deste género. Dá muito trabalho e... Acho interessante, dinamiza a região, que é sempre interessante, tanto a nível económico como a nível turismo e etc. São boas, acho que é sempre bom ajudar a divulgar o produto local e a desenvolver a nossa região, é bom que atraia turistas e pessoas que venham ver aqui a nossa zona, claro. É muito bom, porque realmente as pessoas têm que ocupar o tempo no interior, não ser só fugir para os grandes centros e acho que é uma boa maneira, é uma ótima ideia e vamos vendo os produtos regionais e etc. Quem ainda não conhece o Sabugal Presépio, o maior presépio natural, pode deslocar-se até ao largo da fonte no Sabugal, até dia 12 de janeiro. Obrigado.